E pra finalizar, tá, essa minha degustação experimentando todos os sorvetes, tenho aqui o meu favorito. Antes de começar o vídeo, eu tenho um recadinho muito importante pra vocês. Acredito que muitos de vocês já saibam, mas sim, eu virei um brinquedo. Tem aqui, ó, o boneco do Enaldinho, galera, sim, o meu boneco. Tem também o boneco do Zap. Quem é fã da série do Zap tem o boneco do monstro. Eu tô muito feliz que eu, de fato, virei o brinquedo. E tô mais feliz ainda, galera, de ver como é que os meus brinquedos ficaram legais, como é que eles ficaram bonitos, como é que eles ficaram muito top. Esses brinquedos já estão chegando em todas as grandes lojas de brinquedos em todo o país. Só passei aqui pra essa notícia pra vocês e agora fica com o vídeo que tá muito top. Mano, sabe aquele dia que você acorda louco pra tomar um sorvete? E aí você vai na geladeira da sua casa e quando você abre no lugar de sorvete tem feijão. É, galera, durante muito tempo da minha vida, quando eu abri a geladeira da minha casa, sempre tinha feijão no pote de sorvete. Mas como vocês podem ver, galera, eu venci na vida. De fato, tem um pote de sorvete e dentro realmente tem sorvete. E eu vou mostrar pra vocês, olha aqui. Como é bom abrir esse pote e ter sorvete dentro. A pessoa não se deu trabalho nem de lavar o pote. Guardou carne no pote de sorvete sujo ainda pra me iludir. Enfim, rapaziada, eu tava muito afim de tomar sorvete. Acabei tendo uma frustração muito grande aqui na minha casa. Tem uma sorveteria aqui perto da minha casa. Tem uns sorvetes diferentes. Tem uns sabores que fogem do normal um pouco, sabe? Uns sabores mais gostosos. Com uns pedaços de chocolate, com umas coisas... Se você olhar o pensão já fica com água na boca. Eu vou nessa sorveteria e vou simplesmente tomar todos os sorvetes da sorveteria. Até mesmo porque eu tinha essa curiosidade, sabe? Eu tinha essa vontade de experimentar o dia todo dos sorvetes da sorveteria. Pra eu poder saber, poxa, esse sabor ali é gostoso. Então, assim, rapaziada, vamos lá que eu tô morrendo de vontade de tomar sorvete. Isso que aconteceu aqui hoje na minha casa não vai ficar assim, tá bom? Bom, rapaziada, cheguei já na sorveteria. E, assim, eu troquei ideia com a pessoa da sorveteria. E, mano, eles vão dar uma moral pra eu, de fato, poder experimentar todos, tá ligado? Enfim, rapaziada, vamos entrar aqui e vamos mostrar os sabores que tem pra vocês. Só o cheiro do lugar já tá me dando água na boca. E aí, gente, tudo bem? Bem! Beleza? Que eu queria tomar todos os sorvetes da sorveteria. Todos, todos! Olha aqui, rapaziada, tem muito sabor. E olha como é que eles são maravilhosos, eles são bonitos, sabe? Aquilo que eu falei pra vocês aqui na Bigarba é diferente. Não é igual uma sorveteria convencional. Os sabores são diferentes. Olha esse aqui, mano. Esses aqui, moça, eles são de quê? Você sabe me dizer? Que eu tô vendo o nome, chama Delisioso. Isso, ele é maracujá com limão. E esse aqui, limone siciliano. Isso, ele é a base de limão, siciliano. A base de limão. E esse aqui é de morango, né? Tô vendo aqui na plaquinha morango, morango. Frutas vermelhas, frutas vermelhas. E esse cheesecake com frutas vermelhas? Seria o cheesecake mesmo. Creme cheese com frutas vermelhas. Ai, gente, bonito esse, tá? Manga sem açúcar, fiortilate. Esse é de quê, moça? A base dele é creme, é leite. Tem também esse aqui de coconut dream. Ele é um coco, a base dele é coco com caramelo crocante. Coco com caramelo crocante. E caramelo flor de sal. É salgado esse, aquele ali? Sim, ele tem no finalzinho. Quando você coloca ele na boca, no finalzinho tem um gostinho de sal. Gente, um sorvete que tem flor de sal. Pistache é pistache, né? Eu acho que eu sei. Migarba. Creme de baunilha com cookies. Creme de... E tem uns cookiesão ali, rapaz. Olha que maravilha. Tem esse aqui de doce de leite que eu tô vendo pela plaquinha. Doce de leite. E esse strassi tela. É o nosso creme com flocos de Nutella. Creme com flocos. Garbatela. Creme com Nutella. Olha, rapaz, esse parece um bolo. Tem também absurdo, que é aquele ali. É chocolate, creme e caramelo. Chocolate, creme e caramelo. Caramelo, brigadeiro de caramelo. Esse aqui é autodidata. Tem ali esse, galera. Sempre que eu venho aqui, eu tomo desse. Chocomenta. Tem aqui de ferreiro rocher. Chocolate belga. Nossa IGP. É o nosso chola. Ele é avelã. Avelã. Por avelã. Beijo. Tô vendo aqui, beijo. Esse beijo é o quê? Ele é paçoca com Nutella. Paçoca com Nutella. Por que chama beijo? Porque é muito bom. Aí os clientes mesmo dão os nomes. Eu sinto que eu estou dando um beijo. Tem também o pistache sem açúcar, que é esse aqui. Tem o Antônio. Por que chama Antônio esse aqui? Foi uma parceria do Luca com um amigo dele que os dois fizeram. Ah, entendi. É pra homenagear o amigo dele e ele falou. Entendi. Então esse sorvete, rapaz, ele é uma homenagem ao Antônio. Olha que massa. E tem esse Novita. Creme de mascarpone com café. Creme de mascarpone com café. Super Nero, que aquele ali é o quê? Chocolate? Esse aqui é o Super Nero. Ele é 83% cacau. 83% cacau, galera. Eu vou gostar desse, tá? E tem o Tutobene sem açúcar. Que é o quê? Chocolate também? Ele é o nosso mais amado. Ele é de chocolate também. Ele é 100% cacau. Entendi. É o nosso diet. Entendi. Eu quero um pouquinho de cada. Não, ok. Fiz o meu pedido. Vai demorar um pouquinho pra servir todos. Eu vou sentar aqui. Nossa, tô ansioso. Experimentar todos os sorvetes, mano. Todos os sabores de sorvete já estão aqui na minha frente, como vocês podem ver. E eles colocaram dois sabores pro potinho. Então aqui, por exemplo, ó. Chocomenta com ferrerrochê. E como eu tô com medo de derreter, porque são muitos sabores, eu vou experimentando de dois em dois aqui com vocês. Beleza? Vamos então experimentar os dois primeiros sabores. E quais são esses sabores? Bom, esse aqui da direita é o coco com caramelo crocante. E esse daqui da esquerda é o flor de latte. É o puro creme. Vamos começar com esse aqui, ó, que é crocante. Eu gosto de coisa crocante, rapaziada. Eu não sou muito fã de coco, mas o sorvete de coco eu gostei demais. Deixa eu experimentar o de creme, gente. Esse de creme, o puro creme, é muito bom. Hum, me surpreendi. Porque pra mim que eu não gosto de tomar água de coco, o sorvete de coco ficou muito gostoso. Quais são os dois próximos sabores? Bom, esse à sua esquerda é o brigadeiro de caramelo. E à sua direita é o absurdo. Ele é uma mistura de caramelo, chocolate. Entendi. Bom, vamos então experimentar, né? Delícia. Brigadeiro de caramelo absurdamente bom. Deixa eu provar o absurdo agora. Eu tô amando esse vídeo. Tô me sentindo degustador de sorvete. Esses dois sabores também são uma delícia. Eu amei. E temos aqui mais um copinho. Quais são os sabores desse copinho? Esse aqui, à esquerda, é um de flocos. E esse aqui, à direita, é um creme com Nutella. Esse aqui, se eu não me engano, é o stracciatella, né? Que é o de flocos, né? Vou começar experimentando o stracciatella. Muito gostoso. E eu sinto a crocância, ó. Como vocês podem ver, tem os chocolates juntos no tradicional flocos. E agora eu vou provar esse outro aqui, que é o de creme com Nutella, certo? Certo. Esse de creme com Nutella, até agora, é um dos meus favoritos. Esse tá muito bom. Olha, olha a Nutella. Olha a Nutella. Olha a Nutella, gente. Mais um potinho na minha frente e eu gostaria de saber. Quais são os dois sabores? À sua esquerda, você tem um sorvete de cookies. E à sua direita, um sorvete de doce de leite. Vou, então, começar pelo de doce de leite, rapaziada. Deixa eu experimentar. Gostoso, tá? De doce de leite muito gostoso. E agora eu vou experimentar o de cookie. Reinaldo, esse ainda é uma das especialidades da casa. Ele até leva o nome da loja, que é o Migarba. É. Eu sinto a crocância de biscoito, rapaziada. Esse Migarba é muito bom. Para quem gosta de cookie crocância, eu acho esse muito bom. Bom, rapaziada, vamos agora para os dois próximos sabores, que são... À sua direita, o de tiramisu. E à sua esquerda, o antônio. O antônio. Entendi. Vamos começar, então, pelo de tiramisu. O que é tiramisu? Tiramisu é aquela clássica sobremesa que eles transformaram em sorvete. Entendi. Tem um gostinho de café. O tiramisu é uma sobremesa à base de café. Entendi. E agora vamos provar o antônio. E o antônio é de que, afinal? Então, o antônio, ele tem uma história muito curiosa aqui nessa sorveteria. Porque ele foi criado em parceria com o mestre sorveteiro lá da Itália, que se chama Antônio Vieira. De ingrediente, ele é feito à base de nutella de pistache, maracujá e iogurte. E o mais legal é que essa nutella, ela foi criada aqui. É uma nutella de pistache. Gente do céu. Bom, vamos experimentar, então, né? Nunca experimentei na minha vida nutella de pistache. Vamos experimentar pela primeira vez. Olha só. A cor dá pra ver que é diferente. É mais verde. E, ó, vamos lá. Dá pra sentir o azedinho no maracujá, tá? Nossa senhora. Essa parceria aqui me surpreendeu. Porque, mano, eu não sou fã nem de pistache e nem de maracujá. Mas o sorvete, com a mistura de tudo, tá realmente uma delícia. Então, assim, esse, inclusive, é o sorvete que eu vou comprar pra levar pro meu avô. Meu avô, ele ama sorvete de pistache. Quando eu levar pra ele um sorvete feito de nutella de pistache, mano, eu nunca vi isso na vida. Ele vai pirar. Ele vai pirar. Bom, rapaziada, vamos para os dois próximos sabores. E eu tô vendo aqui já, que é verde, né? Eu acredito que seja de pistache normal. E esse aqui é de quê? Esse é o flor de sal. Ah, é aquele que eu perguntei se era salgadinho. Fechou. Vambora. Vou começar experimentando esse, porque fiquei curioso, mano. Deixa eu experimentar. É gostoso, um gosto de caramelo. E lá no finalzinho, eu sinto um gostinho de sal. Nossa, cara, muito bom. Muito bom. E aqui o tradicional pistache, né? Que não tem erro. Esse aqui é o sorvete favorito do meu avô. O próximo sorvete que eu vou experimentar é nos próximos dois sabores. Eu vejo que os dois são vermelhos. Creio eu que ambos sejam de morango ou frutas vermelhas? Quais são? Acertou. À esquerda, frutas vermelhas. E à direita, morango. Ótimo. Deixa eu experimentar. Morango é das minhas frutas favoritas. Então, ó. Hum, mano, azedinho. Nossa, que delícia, cara. Esse de morango, com esse azedinho, é bizarramente bom. Deixa eu experimentar agora esse aqui de frutas vermelhas. Muito bom também. Mas eu vou te falar. Esse de morango, com esse azedinho no final, eu ainda senti uma leve crocância. Parece que tá de morango. Tô pra te falar. Então olha pra você ver. Esse de morango, até agora, é um dos meus favoritos. Temos aqui mais dois sabores. Quais são? Limão siciliano na direita, esse mais branquinho. E, na esquerda, esse mais amarelinho, é o delicioso. Ele também é de limão siciliano, com maracujá. Vamos começar, então, com esse aqui, né? Com o de maracujá. É um sorvete que tem aquele azedinho do maracujá. Aquele aroma de limão. Tudo no ponto certo. Me surpreendeu. E agora, o de limão. Eu nunca tomei sorvete de limão, mas picolé de limão eu gosto muito. Então, vamos ver se o meu paladar vai gostar mais do de limão. Esse de limão, pra mim, até agora, tá vendo? Esse sabor de limão siciliano, até agora, pra mim, é o campeão. E olha que eu nunca tinha experimentado. Esse vídeo tá sendo muito bom pra mim, pra expandir meus horizontes, mano. Agora eu vou simplesmente ser fã de qualquer sabor. Eu vou chegar aqui nessa noite e falar, ah, o que você quer? Qualquer um. Porque, mano, eu tô achando tudo muito bom. Mais dois sabores aqui pra eu experimentar. E me conte, quais são os sabores? Bom, esse à esquerda, amarelinho, é um de manga. E ele não tem açúcar e nem leite. Esse da direita é uma cheesecake de frutas vermelhas. Ok, vou começar com cheesecake de frutas vermelhas. Se eu contar pra vocês que eu nunca nem comi um cheesecake. Então, eu não tenho nem esse gosto de referência, mas vocês acreditam? Mas, enfim. Gosto de bolo de frutas vermelhas. Cheesecake, então, deve ser tipo um bolo, é uma torta. Não é muito bom. Deixa eu ver esse de manga. E olha que eu não sou fã de manga. Deixa eu ver. Gostoso, mas de frutas. O meu favorito ainda é o de limão. Vamos para os dois próximos sabores, que são... Esse é um de pistache, mas diferente do outro, ele é sem açúcar. E esse aqui, marronzinho, é um de beijo, que é paçoca com nutella. Maravilha, maravilha. Eu vou começar beijando o de beijo. Tem a crocância da paçoca, tá? Gostoso demais. E o outro é o de pistache. Mas esse de beijo, mano, na boa, eu gostei muito, tá? Tudo que tem nutella pra mim, mano, eu amo. Os dois próximos sabores já estão na minha frente. Eu vejo que tem um que parece ser de chocolate. Me confirma. O que é esse aqui? Chocolate belga, acertou. E esse? Esse, eu adorei o nome. É nochola, que nada mais é do que avelã. Avelã propriamente dita. Exato. Então vamos ver essa avelã como é que é. Vamos ver. Eu sinto um pouco do gosto da nutella. Pra quem não sabe, a nutella é feita de avelã. E o chocolate belga, né? Vamos ver. E esse chocolate belga, meu irmão, delicioso. Bom, gente, vamos agora para os próximos sabores. Eu já tô vendo aqui, ó. Um é bem escuro e o outro também é bem escuro, mas um pouco mais claro. Quais são os sabores? Eu acredito que ambos sejam de chocolate, né? Exato. Esse mais escuro aqui de todos, ele é o Super Nero. Ele é um sorvete de chocolate à base 83%. E esse aqui é o Tutomene, que é um sorvete de chocolate que também não leva açúcar. Entendi. Então eu acredito que sejam os chocolates mais amargos, né? Deixa eu começar com esse aqui, que é 83%. Ele é bem escuro. Olha aqui, ó. Olha a cor. É um chocolate... Quem é com o meu chocolate 80% cacau, sabe? É um chocolate um pouco mais forte. Bem gostoso. E esse aqui... Delicioso também. Chocolate é chocolate, né, rapaz? Eu não tenho o que fazer. Mas esse Super Nero eu gostei, mano. É um sabor diferente de chocolate. Não é um chocolate com aquele gosto muito doce. É aquele chocolate mais forte, sabe? E pra finalizar, tá? E essa minha degustação, experimentando todos os sorvetes, tenho aqui o meu favorito. Chocomenta e Ferreiro Rocher. Esses, galera, são os dois sabores que eu sempre peço quando eu venho aqui. Então, deixei pro final pra não mudar o meu paladar. Mas como vídeo eu comendo todos os sorvetes da sorveteria, eu tenho que experimentar isso também em piada. Eu não vou reclamar, né, gente? Eu não vou reclamar. Então, aqui, ó. Mas vai cair de cabeça. Esse show comenta aqui, ó. Ó a pazinha, como é que já é mais, ó. Ó. Ferreiro Rocher, Ferreiro Rocher. Gente, piada. É muito bom. Hum. Minha conclusão. Eu fiquei muito surpreso, porque tinham vários sabores que eu nunca experimentei, e eu nunca ia experimentar. Ou porque aí tinha alguma fruta que eu não amo. Ou por outros motivos. Mas depois de experimentar, eu fiquei muito surpreso. Porque todos são muito bons. Não é à toa que todos estão vendendo, né? Se não tivesse, né, rapaziada? Todos são muito bons. O Chocomenta e o Ferreiro Rocher, mano, continuam pra mim no topo. Mas, ó. Dois outros sabores que me surpreenderam muito, que eu gostei demais, que foi o de limão, tá? O de limão pegaria aí o meu terceiro lugar, porque eu achei ele muito gostoso. E o Super Nero, que é chocolate 83% cacau, eu também gostei muito. Eu gosto de chocolate mais forte, então eu gostei muito deles. Mas todos os sorvetes são muito bons, rapaziada. Eu tô, na boa, sem nem palavras. Experimentei todos os sorvetes. Mano, não teve nenhum sabor que ficou de fora. Eu experimentei todos. E, mano, um sabor mais gostoso que o outro. E assim, rapaziada, na boa, merece seu like. Porque não é todo dia que você vai numa sorveteria e zera a sorveteria. Experimenta tudo. Então, merece vocês deixarem muito o like nesse vídeo. Se inscrevam no canal também, se vocês não forem inscritos, pra vocês não perderem nenhum vídeo. E agora sim, gente, eu acho que eu posso ir embora feliz. Sem a minha frustração de ter aberto a geladeira, achado que tinha sorvete e encontrado dois pedaços de carne, né? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Galera, tô nem acreditando, mano. Sonho de criança realizado. Enfim, deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito. E até o próximo vídeo. Valeu, falou e pá! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Amém.